O que você tem a dizer sobre o Wilson Santos e a influência desse grande fisiculturista no bodybuilder brasileiro? Quem babar ovo para Charles Glass, Patrick e todos esses top de coach não conhece o Wilson, o Wilson manja muito, mesmo na época de menos recursos sempre mancham muito, esse é um cara que eu não, não é babazão de ovo, só você pra caramba, bonito, bonito, obrigado Miguel, valeu. Obrigado por assistir.